Olá, empreendedores! No vídeo de hoje vamos falar sobre os erros mais comuns cometidos por empreendedores iniciantes. Todos nós sabemos que empreender não é fácil, mas com perseverança e dedicação é possível alcançar grandes objetivos. Muitas vezes, os erros cometidos pelos empreendedores iniciantes estão relacionados a faltas de conhecimento, planejamento e estratégia. É importante lembrar que o sucesso de um negócio não é construído à noite para o dia, é preciso trabalhar duro e estar preparado para enfrentar os desafios que surgem no caminho. Um dos erros mais comuns é a falta de um plano de negócios bem estruturado. É fundamental ter uma visão clara do que se espera alcançar com o empreendimento, definindo metas e objetivos realistas. Se você tem interesse em montar um plano de negócio, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo que mostra o passo a passo de como fazer isso. Além disso, é necessário ter uma análise completa do mercado e da concorrência avaliando as oportunidades e ameaças que podem impactar o seu negócio. Outro erro é a falta de investimento adequado no início do negócio. Muitos empreendedores iniciantes tentam economizar em todos os aspectos, mas acabam prejudicando a qualidade dos produtos ou serviços oferecidos. É preciso investir em equipamentos de qualidade, capacitação profissional e marketing para alcançar bons resultados. E a falta de foco também é um erro muito comum. Muitos empreendedores iniciantes tentam abraçar tudo ao mesmo tempo, sem se concentrar em um nicho específico. É importante escolher uma área de atuação e se especializar nela, desenvolvendo produtos ou serviços de qualidade para se destacar no mercado. Não ter uma equipe qualificada é outro erro comum. Muitos empreendedores iniciantes tentam fazer tudo sozinhos, sem ter a expertise necessária em todas as áreas. É importante contar com profissionais qualificados em áreas como finanças, marketing e produção, que possam ajudar a desenvolver o negócio de forma mais eficiente. Não investir em marketing é um erro que pode prejudicar bastante o sucesso do seu negócio. Muitos empreendedores iniciantes acreditam que o boca a boca é suficiente para atrair clientes, mas é preciso investir em estratégias de marketing para alcançar um público mais amplo. É importante criar um site, utilizar as redes sociais e investir em publicidade para divulgar sua marca. Outro erro bastante comum é a falta de paciência. Muitos empreendedores iniciantes esperam resultados rápidos e se frustram quando não conseguem alcançá-los. É importante ter em mente que o sucesso de um negócio não é construído da noite para o dia. É preciso trabalhar duro e ter paciência para alcançar os objetivos. Outro erro comum é a falta de planejamento. Muitos empreendedores acreditam que é possível alcançar o sucesso em um plano de negócios bem estruturado, mas isso é um grande engano. O planejamento é essencial para definir objetivos, metas e estratégias e prever possíveis desafios e oportunidades. Sem ele, as chances de fracasso aumentam significativamente. E aí pessoal, gostaria de pedir o apoio de vocês na avaliação do nosso conteúdo deixando um like no vídeo. Isso nos ajuda a melhorar e também faz com que sejamos recomendados pelo YouTube para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que mostramos aqui. E outro erro que geralmente é fatal é a falta de conhecimento do mercado em que você está atuando. Muitos empreendedores, principalmente os iniciantes, entram no mercado sem saber o suficiente sobre seus concorrentes, público-alvo, tendências e demandas do setor. Isso pode levar a decisões erradas e uma perda de dinheiro significativa. É importante estudar e pesquisar muito antes de começar qualquer empreendimento. Por fim, um dos erros mais comuns de empreendedores iniciantes é a falta de persistência. Empreender é uma jornada difícil, cheia de desafios e obstáculos. É comum encontrar dificuldades no caminho e muitos empreendedores desistem quando as coisas ficam difíceis. No entanto, é importante lembrar que o sucesso não acontece da noite para o dia. Quem persevera e persiste, mesmo nos momentos difíceis, tem muito mais chance de alcançar o sucesso a longo prazo. É fundamental ter em mente que os empreendedores de sucesso também enfrentaram dificuldades, mas perseveraram e conseguiram alcançar seus objetivos. Portanto, não desista diante dos primeiros obstáculos. Lembre-se sempre de que persistência é a chave para o sucesso do mundo dos negócios. Em resumo, empreender é uma jornada desafiadora, mas recompensadora. É importante lembrar que os erros são comuns, mas é possível aprender com eles e evoluir. Como eu já falei, ter um plano de negócios bem estruturado, conhecimento de mercado, capital financeiro, perseverança e persistência são alguns dos fatores que podem contribuir para o sucesso de empreendimento. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários sobre os erros mais comuns cometidos por empreendedores iniciantes. Talvez você já tenha cometido algum desses erros ou tenha experiência em outras áreas que queira compartilhar conosco. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de mais conteúdos sobre empreendedorismo e negócios. Não perca de vista os seus sonhos, pois são eles que te mantêm motivado e determinado a seguir em frente em busca da realização pessoal e profissional. Por isso, lembre-se sempre de que desistir não é uma opção. Cada obstáculo superado é uma chance de aprendizado e crescimento e é preciso persistir para alcançar a independência financeira e realizar todos os seus sonhos. E nunca se esqueça, o sucesso é para aqueles que não desistem. Eu sou Rondes Ribeiro, desejo sucesso em seus negócios e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e valeu! Forte abraço e valeu!